Música Todos vocês tem aquela vontade de tocar um instrumento, vontade de tocar uma banda na frente do público e agora a chance de vocês. Imaginem agora nesse momento com os olhos fechados que vocês fazem parte de uma banda. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um instrumento da sua preferência. O instrumento da sua preferência vocês vão pegar na mão, com os olhos fechados, agora. Segure o instrumento da sua preferência agora. Pode segurar, segure, segure, isso, com os olhos fechados, cada um com o seu instrumento, perfeito. Isso, violão, guitarra, contrabaixo, perfeito, cada um com o seu instrumento, isso, bateria, perfeito. Teclado, isso, calma, calma que nós já já vamos começar a tocar. Primeiro, antes de começar a tocar, nós precisamos afinar os instrumentos. Afinem os instrumentos agora. Olha, afinar, afinem, isso, perfeito. Violão, teclado, isso, perfeito. Teclado aqui, tocando o teclado. Isso, muito bem. Isso, afinando, afinando, afinando. Isso, pode afinar, isso, teclado, perfeito. Tocando o teclado, afinando o instrumento. Isso, a flauta, perfeito. Isso, a flauta, perfeito. Cada um com o seu instrumento, isso, cada um afinando o seu instrumento. É o momento de afinar, porque já já nós vamos começar a tocar. Vamos começar a tocar agora. Vocês fazem parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Começa, toca, 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 toca. Isso, isso. Tocando mais e mais, isso. Perfeito, perfeito. Cada um de vocês tocando. Isso, isso. Tocando, tocando. Toca, 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 toca. Isso, tocando, isso. Bateria, isso, nossa líder, nossa líder aqui. Isso, isso. Isso, tocando, tocando, pode tocar. E quando mais toca, mais recebe uma salva de palmas. Aê! Isso, os atos de ouro. Tocando a nossa bateria, bateria, nossa líder aqui. Nós temos uma líder aqui. A flauta, a flauta perfeita, essa flauta aqui. Tocando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Isso. Toca, 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 toca. Tocando. Uh! E agora vamos mudar o ritmo pro rock. E agora começa a tocar, vai. Isso. E agora, nossa. Passa, líder. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ih. Ih, tocou. Toró. Toca, nossa líder. Isso. Isso, é uma pulseira. Toca, toca. Tentei. Isso, nossa líder também. Nossa líder. Vai, vai. Isso, isso. Perfeito. Quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Aê. Uh! Os atos de ouro. Vai, vai, vai. Isso. Isso. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, turma. Isso. Mais e mais. Relaxados. Sentindo-se muito bem. Perfeito. E o seu nome? Que é... Que é... Que é... Mais gaga. Que é... Ih! Que é Gabriel. Que é Gabriel. Que é... Que é Gabriel. Gabriel. Legal. Gabriel, nome da minha filha. Muito legal. Você veio com quem, Gabriel? Que é... Quem veio com a Gabriela? Aqui, levanta a mão. Aqui, aqui. Tá lá. Tá lá. Tá bom. Tá lá. Tranquilo. Tá gostando do show? Tá bom, Gabriela. A gente já fala com você. Tá bom? Todos vocês que estão com os óculos na mão, vão perceber que esses óculos são sensacionais. São óculos especiais. São óculos de raio-x. Sempre que vocês colocarem os óculos, vocês vão ver todos na plateia pelados. Todos na plateia estarão pelados. Quando colocarem os óculos, são óculos de raio-x. São óculos sensacionais. Vocês vão perceber que esses óculos têm esse poder de quando vocês colocarem, verão todos na plateia, completamente sem roupa. 3, 2, 1, olhos abertos. Não coloque os óculos ainda. Eles estão nas suas mãos. Quem está sem os óculos, não tem problema. Somente observe os demais. Todos vocês que estão com os óculos, coloquem agora. E olhem para a plateia. Vontade. Vontade. Cada calcinha é cueca. Meio com o seu marido, certo? Meu marido está arrumadinho. Cadê o seu marido? Levanta aí o marido aqui. Levanta aqui. Foi eu que escolhi a cueca. Foi a cueca. Foi a cueca. Vamos ver aqui. Tudo. E aí, certo? Tudo. Eu não quero olhar. Meu namorado está aqui. Cadê o namorado? Levanta o namorado aí. Vamos ver. Pode levantar. Levanta um pouquinho. Faz assim. Isso é jeito de mim para o teatro? Está arrumadinho também. E aí, tudo bem? Tudo. Está vendo alguma coisa? Estou. Estou. Com quem você veio? Pouca vergonha. Você veio com quem? Com a minha noiva. Cadê sua noiva? Ali. Pode levantar um pouquinho? Só. Pode sentar. O que aconteceu aqui? Isso é verdade? É, ué. Você está vendo? Isso é verdade? Você está vendo? Eu não vou colocar de novo. Não, não. Você veio com quem? Não. Ai, Deus. Oi. Está perdido. Gente. Então tire os óculos. Tire os óculos agora. Tirem, tirem, tirem. Nesse momento, quando vocês colocarem novamente os óculos, todas as pessoas na plateia já estarão com roupa. Só que o Sani, a sua esquerda e o Eduardo, a sua direita, estarão com o avental. 3, 2, 1. Podem colocar os óculos. Todos na plateia com roupas. E o Sani e o Eduardo de avental, certo? Estou com o avental. Só que esse avental é incrível, que ele é coberto na frente e vazado atrás. É vazado atrás. Obrigado, gente. Ele é vazado atrás. O que foi eu aqui é só um... Ih, puta! O que foi? Aqui, Sani. Não, não faz isso nada, filho. Não, tem aqui. Está sujo esse pontinho aí. Isso é uma bolinha de um colar que quebrou. Tem vários aqui. Ele é falido. É. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo, hein? Obrigado. Você é sensacional. Pode tirar os óculos, tirem os óculos. Pode entregar para o Sani. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, gostaram. E aí, gostaram. Obrigado.